Sou real, sou do Rio, sou do Rio, sou do Rio, sou do Rio e já meu traiçó É verão, eu sou do Rio e já meu Caramba da miséria e de vontade cultural volta a seu dia para dormir abra a boca para dormir porque eu não me engano faz o fim do seu trabalho e eu não e eu não me engano 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 É perdi o suor, é perdi o suor Que vem mal pra comuns que eu não sou E não o abriu um beijo para que eu vá Perdi o suor, perdi o suor Perdi o suor, perdi o suor Perdi o suor, perdi o seu buru Um dia que eu não trai só É verão é no teu ruim Transcrição e Legendas Pedro Negri